Porto Alegre, V28, N3, I14465, Julho 7, 2022, HTTPS, a dois pontos, barra, barra, adoi, a ponto ord, barra, um zero, ponto um nove um três dois, barra, um oito zero oito, e hífen, cinco dois quatro cinco dois oito três, ponto um um quatro quatro seis cinco. EISSN de 1808 a 5245 1. Análise dos Decretos Estaduais sobre Sistemas Eletrônicos de Gestão de Documentos à Luzda Governança Arquivística Josemar Henrique de Mello Doutor Universidade Estadual da Paraíba João Pessoa PB Brasil Josemar Henrique Arroba gmail.com HTTPS A dois pontos, barra, barra, orsid.org Barra, zero 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 zero, e hífen, a zero 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 dois, e hífen, a oito cinco oito seis, hífen, a cinco um oito X Hífen, a quatro nove cinco nove, e hífen, a zero oito quatro quatro Rita de Cássia Sampaio de Azeredo Esteves Especialista Data Preve João Pessoa pbbrasilarquivista.salpaio.gmail.com arquivista.salpaio.gmail.com HTTPS A dois pontos, barra, barra, orsid.org barra, zero 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 zero, e hífen, a zero 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 três, hífen, a três cinco nove sete, e hífen, a sete cinco quatro três Resumo, trata este artigo A utilização dos meios informatizados para a gestão dos processos administrativos pelos Estados é estabelecida pelo próprio ente federativo no uso de suas atribuições, a partir de decretos ou leis que definem a estrutura estadual para produzir, capturar, tramitar, preservar, descrever e acessar os documentos digitais. O levantamento dos decretos estaduais e federal foi realizado em dois momentos, o primeiro, no Buscador Google, e o segundo, por meio de pedido de informação no sistema Eletrônico de informações ao cidadão, ESIC A fundamentação teórica foi estruturada à luz da governança arquivística com ênfase nas normas, padrões e recomendações estabelecidas pelo Conselho Nacional de Arquivos Como resultado, percebeu-se, nos decretos analisados, um afastamento dos princípios arquivísticos o que poderá comprometer, por exemplo, a presunção de autenticidade, o caráter jurídico probatório e a integridade dos documentos arquivísticos, colocando em risco o acesso, a transparência pública e a preservação da memória administrativa estadual para gerações futuras Palavras-chave Decreto Estadual Governança Arquivística Documento Arquivístico Digital Análise dos Decretos Estaduais sobre Sistemas Eletrônicos de Gestão de Documentos à Luz da Governança Arquivística Josemar Henrique de Mello, Juliane Teixeira e Silva, Rita de Cássia, Sampaio Azeredo Esteves Em questão, Porto Alegre, V28, N3 e 14465, Julho 7, 2022, HTTPS, a dois pontos, barra, barra, adoi, a ponto org, barra, um zero, ponto um nove um três dois, barra, um oito zero oito, e hífen, cinco dois quatro cinco dois oito três, ponto um um quatro quatro seis cinco dois É ISSN de 1808 a 5245 Uma introdução ao uso de tecnologias digitais da informação se faz presente em praticamente todas as áreas da sociedade, no âmbito arquivístico, elas alteraram considerável e permanentemente as formas de produzir, de tramitar, de utilizar, de armazenar e de recuperar os documentos O uso dos documentos arquivísticos digitais, especificadamente pelas instituições públicas, é formalizado a partir do estabelecimento de instrumentos normativos, legais e técnicos Estes instrumentos possibilitam o processamento digital dos documentos e regulam a presunção da autenticidade, da integridade e da autoria, em outras palavras, sua validade administrativa, arquivística e jurídica Dentre os instrumentos normativos, notabiliza-se a medida provisória nº 2202, de 24 de agosto de 2001, Brasil, 2001, que institui a infraestrutura de chaves públicas, ICP Brasil, e a assinatura e a certificação digital, um dos Passos para a produção de documentos autênticos e confiáveis em ambientes Digitais A publicação dessa medida provisória é um divisor de águas, pois Viabiliza a produção de documentos natodigitais com certificação por chaves públicas, com validade jurídica Como exemplo do avanço que essa normativa proporcionou, pode-se mencionar o processo judicial eletrônico, PG, estabelecido pela Lei Federal nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, Brasil, 2006 Que dispus sobre a informatização de processos judiciais, que propiciou a tramitação, a comunicação de atos e a transmissão de peças processuais digitais, aplicado em todas as instâncias, civil, penal e trabalhista Demoraria ainda alguns anos até que o Poder Executivo estabelecesse um dispositivo sobre a utilização de softwares de produção e controle documental nos órgãos públicos federais, o que se deu com o Decreto Federal nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, Brasil, segundo a milésima décima quinta, que dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e Das entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional Com a publicação do referido decreto, o Governo Federal instaurou o Processo Eletrônico Nacional, PEM, cujo objetivo foi de criar uma infraestrutura para os processos administrativos eletrônicos que abrangesse-os Análise dos decretos estaduais sobre sistemas eletrônicos de gestão de documentos à luz da Governança Arquivística Josemar Henrique de Melo, Juliane Teixeira e Silva, Rita de Cássia, São Paio Azeredo Esteves Em questão Órgãos e as entidades da Administração Pública tendo como software base para tramitação de processos o Sistema Eletrônico de Informações, SEI, que tem sido adotado pela maioria dos estados brasileiros, como veremos nos dados desta pesquisa Desde essa ação do Governo Federal, as demais entidades federativas vêm buscando informatizar a produção documental e, nesse sentido, estão publicando decretos e tomando decisões a esse respeito Em suas respectivas estruturas administrativas, um visto que os procedimentos de implantação são realizados de forma autônoma por cada ente federativo Este artigo, portanto, busca evidenciar como estão estruturados, na perspectiva da Governança Arquivística, os decretos estaduais para a implantação dos sistemas informatizados de produção e tramitação de documentos digitais Esta pesquisa tem, como objetivo geral, analisar estes marcos legais considerando seus avanços e suas limitações a partir da Governança Arquivística Para isso, elencamos os seguintes objetivos específicos a. Identificar a posição dos arquivos públicos estaduais nos processos de implantação dos sistemas informatizados a partir dos respectivos decretos b. Descrever os aspectos da Governança Arquivística nos referidos decretos estaduais c. Elencar os procedimentos de preservação apontados pelos decretos estaduais d. Caracterizar a forma de acesso dos usuários externos aos sistemas informatizados propostos pelos decretos Este trabalho iniciou-se a partir do estudo do Decreto Estadual da Paraíba nº 40.546, de 17 de setembro de 2020 Paraíba, 2020, para implementação do Sistema de Produção, Gestão, Tramitação, Armazenamento, Preservação, Segurança e Acesso a Documentos e Informações em Ambiente Digital Busca-se com esse estudo reforçar a premissa da relevância interdisciplinar em projetos de informatização da gestão de documentos A junção de esforços, fundamentalmente entre a arquivologia, a gestão pública e a tecnologia da informação, corroboram com projetos mais assertivos, com Análise dos decretos estaduais sobre sistemas eletrônicos de gestão de documentos à luz da governança arquivística Josemar Henrique de Mello, Juliane Teixeira e Silva, Rita de Cássia, São Paio Azeredo Esteves Em questão, Porto Alegre, V28N3I14465, Julho 7 de 2022, HTTPS, a dois pontos, barra, barra, adoe, a ponto .org.10.19132.1808-5245283.144654 ESSN de 1808 a 5245 Regras de negócios melhor definidas, objetivando a eficiência dos sistemas, da gestão, preservação e acesso dos documentos públicos. Destaca-se que é comum o equívoco em direcionar a atribuição do desenvolvimento e implantação de sistemas informatizados de gestão de documentos exclusivamente aos profissionais de tecnologia da informação sem considerar o papel dos agentes públicos na função de produtores, usuários da informação e sem incluir os arquivistas no processo de implantação, o que compromete o desempenho dos sistemas, a gestão e a preservação do patrimônio documental. Há de se primar por um trabalho multidisciplinar, fundamentado não só na tecnologia da informação como também na governança arquivística, na realidade do serviço público, nas demandas dos cidadãos e na transparência pública. A arquivologia desenvolve técnicas, normas e diretrizes necessárias para o tratamento dos documentos digitais e não digitais. A partir da teoria arquivística, entende-se que no caso dos documentos digitais são necessários, pelo menos, três ambientes integrados para dimensionar seu ciclo, o ambiente de gestão, para produzir, tramitar, classificar e avaliar, outro para preservar os documentos de caráter permanente e um terceiro para o acesso ao acervo. Para cada um desses ambientes, existem requisitos específicos estabelecidos para garantirem a produção de documentos com características arquivísticas confiáveis, principalmente no que toca a sua autenticidade e integridade, bem como a manutenção dessas características ao longo do ciclo de vida. Para alcançar os objetivos propostos pela pesquisa, optou-se por analisar os marcos legais, a partir da perspectiva da governança arquivística, sendo esta uma pesquisa descritiva, de natureza aplicada, desenvolvida com uma Abordagem qualiquantitativa Para balizar os objetivos específicos, fez-se um Levantamento dos decretos estaduais e federal em duas etapas A primeira foi realizada a partir de busca no Google em que uma lista inicial foi elaborada e A segunda etapa foi acionando o sistema eletrônico de informações ao cidadão, ESIC, para coletar os decretos não recuperados no primeiro momento A partir deste levantamento, os dados foram estruturados e analisados de forma descritiva à luz teórica da governança arquivística, o que permitiu identificar os principais elementos dos decretos e suas relações com o contexto da gestão dos Análise dos decretos estaduais sobre sistemas eletrônicos de gestão de documentos à luz da governança Em questão, Porto Alegre Eiffen 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 Documentos arquivísticos digitais nos sistemas de gestão determinados pelos decretos estaduais Este estudo não finaliza com a análise que aqui se apresenta, pois, com a intenção de descrever e destacar o que está atualmente posto nos Estados brasileiros, os autores indicam possíveis caminhos para novas investigações a partir do reuso dos resultados alcançados e da reflexão crítica sobre eles Duas governanças arquivísticas e documentos digitais Esta pesquisa adentra o universo da governança arquivística, como nos aponta Jardim 2018b, a partir das reflexões de Conde Vila Verde, 2016, sobre a necessidade de avanços na macroarquivologia destacada como ações e esforços na administração e atuação nos governos O autor ainda esclarece que A noção de governança é historicamente recente Data do início dos anos de 1990, impulsionada pelo Banco Mundial, sob a perspectiva de novas formas de exercício da capacidade dos governos para produzir, implementar e avaliar políticas públicas Nas três últimas décadas ganhou mais contornos teóricos, sendo aplicado em diversos cenários organizacionais, tanto da administração pública quanto no setor privado Como tal, é frequente encontrarmos termos como governança corporativa, governança de tecnologia da informação, governança informacional, governança ambiental, governança fiscal e tributária, etc. Jardim 2018b, P13 A governança arquivística vai além da gestão de documentos numa perspectiva diferenciada que, de acordo com Jardim, segundo a milésima décima oitava, visa o desenvolvimento de um conjunto de ações em rede de forma colaborativa na formulação de estratégias arquivísticas Não substitui a gestão arquivística Ao contrário, reforça o seu papel e sugere inovações que podem torná-la mais consistente Jardim 2018b, P14 De acordo com o autor, a noção de governança arquivística envolve outros atores e diálogos com diversas áreas do conhecimento e processos, relacionados a vários atores e agências no Estado e da sociedade Jardim 2018b, P14 Para analisar sistemas de controle e gestão de documentos, é necessário invocar a teoria arquivística na estruturação de sistemas para gestão em Análise dos decretos estaduais sobre sistemas eletrônicos de gestão de documentos à luz da governança arquivística Josemar Henrique de Mello, Juliane Teixeira e Silva, Rita de Cássia, Sampaio Azeredo Esteves Em questão, Porto Alegre, V28, N3 e 14465, Julho 7, 2022